Meus queridos, hoje eu estou aqui na Duquesa Confeitaria para a inauguração do novo espaço que a Duquesa está proporcionando para os clientes. É um espaço ali, ali dentro eu vou mostrar para vocês, roda um clipezinho aí. Bem-vindos a mais um vídeo, eu estou aqui com a Paola, com a Manu, eu vim fazer a abertura do vídeo aqui fora, porque lá dentro ainda não começou, eu fiquei com vergonha de falar muito alto lá dentro, porque ali é só para convidados ali dentro e muito obrigado pelo convite, Duquesa Confeitaria mais uma vez aí com a gente. Obrigado por sempre lembrar da gente, vocês estão nos nossos corações. É nóis? Vamos lá, agora que eu vou mostrar tudo para vocês. Vamos se servir, porque a comida é boa. Com as massas ali, sensacionais. Ó, só coisa boa. A Paola hoje está só nos bons drinks, já tomou uma caipi vodka de morango, agora está na fina colada lá. Gostoso? Deixa eu ver. Nossa, quantos anos que eu não tomava de fina colada. Muito bom mesmo. Está rolando aqui, galera, o coquetelzinho. Vocês viram o clipezinho que eu fiz, está tudo muito bonitinho. Esse espaço aqui vai ser bom, porque como aqui a Duquesa vive cheia, sempre tem fila e tal. Porque tipo assim, aqui é muito bom, né? Muita gente vem. Como sempre tem fila, com esse espaço aqui agora, cabem umas 40 pessoas sentadas. Então, pô, já diminui bastante, os termina legal a fila que sempre fica ali sexta-feira, sábado. Aí nós também temos esse espaço aqui, ó. Eles fizeram um espaço tipo, é, decoração de parim, sabe? Corredor parim. É, corredor parim. Conta que tem aquele sofá, tem uns quadros aí que eu filmei, que eu filmei, os campos dos parim, ó. As paredinhas douradas. Alí foi bem bonito, cara. Agora com esse espaço aqui eu estou igual. Agora tem esse espaço ali e esse espaço aqui. Bom, daqui a pouco a gente vai embora também, porque amanhã tem compromisso também cedo. Não, tu não vai embora, daqui a pouco. São 8h40, pô. Nós não vamos embora daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai, umas 10 horas? Não. A gente vai. Mais 10 horas a gente vai. Não. Que horas tem que fazer? Ah, porque eu decidi. Ah, que que é? Decidi? Por quê? Porque eu sou eu. E você não tem que ter em jejum hoje de novo, não, para o exame amanhã? Porque a Paula hoje fez o exame que ela teve. Já basta hoje, já foi meu jejum agora. É, ela se estressou pra caramba no exame de hoje. Faltou luz aqui, aí ela ficou esperando lá uma hora, não foi? Faltou luz na clínica? 18 horas de jejum. 8 horas? 18. 18? 18, quase morreu. 18 horas, sei como é que ela ficou. Já devia estar com o Lobafinho gritando a ver fome. Eu já estava aí de Espanhola, minha filha de fome. Isso sim. Ah, é. Oi, eu sou o Lonavich, hoje o ensaio é da Carlinha, da irmã da Paola. Viemos aqui no Parque Laje, no Rio de Janeiro, para fazer mais um ensaio fotográfico. Minha irmã está ali fazendo um ensaio fotográfico e como sempre eu faço vídeo, faço um videoclipezinho. O Alex está aí. Alex, dá um salve aí, Alex. E a Carlinha já começou a fazer as fotos aqui da barrigão da Lala, que já está pra nascer. Então, a gente sempre faz um ensaio. A Vênus já está aqui na produção das fotos. E eu vou fazer, como sempre, aquele vídeozinho making of, que eu já fiz da minha prima, da minha outra prima, fiz o da Vênus. Inclusive, se você quer ter um ensaio de gestante feito pelo Zantelo, manda um e-mail aí na descrição do vídeo. Faz o seu orçamento com a gente. Sério mesmo, galera. Você que é do Rio de Janeiro, quer ir fazer um ensaio de gestante, um clipe de 15 anos, alguma coisa assim. Chama a gente que a gente faz. Contacta a gente aí no e-mail que a gente faz. Aí na descrição é nóis. Aí você vai ter a Vênus tirando fotos, ensaio externo e eu fazendo seu videoclipe. Seja bem-vindo aí. Clique em gostei já agora, que o vídeo de hoje vai ser um vídeo legal. Mais tarde a gente vai visitar a Cecília, lá no hospital também. E hoje tem um monte de coisa pra fazer. Vai ser um sabadão lindo e maravilhoso. O dia tá lindo. O dia já começou cedo hoje, são 9 horas da manhã. E olha isso aqui. A gente tá aqui no Parque Lage. Parque Lage, no Rio de Janeiro. Quem conhece aí, quem já veio aqui, aqui é muito legal. Então, aí, animação já. Todo mundo acordou cedo. É isso, galera. Segue o vídeo aí. Já dá like agora no vídeo pra você não esquecer. Valeu? Já encontrei seguidores aqui. Beijos. Vocês meninas lindas que me encontraram aqui. e falaram comigo. Assim que a gente chegou, elas vieram me abraçar. Muito legal. Gosto muito de encontrar vocês na rua. E é isso, pessoal. Vamos seguir nosso dia aí. É nóis. caquinha, macaquinha, macaquinha. Se inscreve no meu canal, macaco. Seu nome vai ser... Ai, que gracinha. Aí, galera. Que maneiro. Que fofinho. Vai deixar um like no meu vídeo? Deixa o like. Não quero te pedir nada. Obrigado. Acho que ele não gostou de mim. Tá com dois chifinhos. Meteu o pé. Não, não me abandone, senpai. Não. Você tem muito macaco aqui, cara. E aí, meu? Não quero te perturbar, não. Mas, meu, mas eu sou muito sou fã, cara. Poxa. Ali. Macacos, vamos fazer amizade? Você quer ser meu amigo, macaco? Você quer ser meu amigo? Poxa. E você, cara? Você parece ser um cara tão gente boa. Você não quer ser meu amigo no Instagram. Nem no Facebook. E você? Quer ser meu amigo? Vai tomar o... Now the world don't move. Ninguém quer ser de um amigo. Achei uma torneira, Johnny Tumas. Oh. Será que pode beber essa água? Depois que eu engulo, que eu pergunto. Pode beber. Caralho, o maluco é bravo. Porra. Mano, é um guerreiro. Macaco se me mordam. Entendeu? Entendeu? Macaco se me mordam. Nossa, eu sou um comediano insinato, né, cara? Eu sou muito engraçado. Cinco. Deve estar bêbado. Galera, tem muito, gente. Um, dois, três, quatro. Outro deixando aqui. Ó. Um, dois, três, quatro. Cinco ali na árvore. Só assim tem cinco, galera. Sabe desgraça! Olha o dentão, velho. Olha o dentão. Pega na câmera não, velho. Ele pode confundir que eu tô querendo dar comida, tá ligado? Tô apontando a câmera, ele pode achar que é um alimento. Nossa, esse aqui é muito gordo, velho. Vamos fazer uma dieta, hein, brother? Eu não tô no tela. Vamos fazer uma dieta, hein, brother? Eu não tô no tela. Tá indo muito no Bob's, hein, cara? McDonald's. Eu sou uma foca aqui, ó. Marcelina, Marcelina. Tá enorme de gorda, menino? Marcelina. Caraca, ele tá me olhando de cara feia. Marcelina. Mano, olha a distância que eu tô do macaco. Se eu der três passos, ele... Eu pego ele no colo. Mas eu não sou nem maluco. Vai tomar no fim! Meu Deus, não faz assim pra mim, não, velho. Não arma assim pra mim, não. Porque aqui é capoeira, manja dos paranauê, velho. Vai até embora. É isso aí, truque. Vai embora, mano. Vai tomar no fim! Tadinho, sou eu que tô na área dele. Eu que tenho que vazar daqui. Eu que tô enchendo o saco. Né, meu brother? Eu dou nome pros bichos. Já dei nome pra dois macacos ali. Um era o Bartô e o outro era o Fred Adalto. Quem viu meus stories aí? Porque esse vídeo vai sair depois. Mas eu tô fazendo os stories e o pessoal tá acompanhando. Várias zoeiras que eu tô fazendo nos stories. Pra você que não me segue no meu Instagram e no meu stories e está perdendo vídeos exclusivos. Então segue lá. Carla já trocou de roupa aqui. Já tá com outra roupinha. Vamos continuar nas fotos agora. Tô fazendo vídeo e vai ficar legal. Quando ficar pronto, eu posto lá no canal da Vênus pra vocês verem o clipezinho, como é que ficou. Ih, que eu dou a tampa. Ah, tá aqui no meu bolso. Agora a Carla vai tirar... Ó o barrigão da Carla. Agora ela vai tirar mais foto aqui e deitar sentadinha nas colhas secas. Com essa árvore de fundo, vai ficar maneiro. Ó aqui, esse pedaço aqui tem muita folha seca. Vai ficar legal pra tirar. Muita gente vem pra cá, ó. Essa galera toda aí tá fazendo ensaios também. Tem um monte de grávidas ali em cima. Aqui é um lugar legal pra fazer ensaios. Eu sou meio confuso, mas quem não é assim? Eu penso várias paradas, meio sem nexo e sem fim. Será que essa parada todo mundo faz? Pelo menos comigo eu sinto, vários anos atrás. Mas sou capaz, meu parceiro, sempre de resolver. Mas será que tu é capaz de entender, de se envolver? Eu fico aqui pensando, se eu sou o especial. Aí galera, pra quem não conhece, bondinho. É rapaz. Ó o morrão. Morro da Urca. Bondinho. Praia Vermelha. Vamos lá tirar mais fotos. Por que eu sempre ganhava? Será que ele deixava? Ou ele só brincava? Eu ficava bem feliz, mas eu era um aprendiz. Hoje cresci e entendo o recado que a vida me diz. O ser humano é muito fraco pra pensar e entender. A importância da família que na sua vida pode ter. Os meus amigos também nunca ficaram de fora. Lembro daquelas tardes na rua descalço jogando bola. Até minha mãe chamar pra almoçar ou pra jantar. Mas se deixasse a gente, brincava até o sol raiar. Mas hoje em dia não dá. Não dá saber porquê. Porque sempre faço os malucos pra um assalto cometer. Isso tá muito errado, todo brasileiro sabe. Mas já tentamos de tudo, só não tentamos o que não vale. Hoje eu vejo essas crianças dentro de casa com o celular. Mas será que a culpa é delas de não querer ir pra rua brincar? No meu tempo era diferente. Polícia, ladrão, brincadeira da gente. Ia dormir sem escovar o descoizar de criança desobediente. Pique, bandeira, pique, esconde. Jogando taca, bola ia longe. Hoje em dia brincadeira é outra. Minha irmã ajudava, minha mãe passa roupa. Se não ajudasse, ficava louca. Ai meu Deus, que época boa. Ia pra escola sozinho de boa. Não sofria bullying por coisa à toa. Hoje em dia infelizmente a rua tá cheia de...